Só tá difícil, deixa os malos lá fora, me dá você supor Eu fiquei arrependido, sou melhor com você Eu dei medo de me arrepender, de me arrepender Que traz meu coração, quer se ver em mim, você por querer Se a vontade é de querer te ver, vai me arrepender Que traz meu coração, quer se ver em mim, você por querer Se a vontade é de querer te ver Ei, 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 bom coração, vai dar o meu caráco, quer se ver em mim Mas tenho medo de me arrepender, de me arrepender Bom coração, vai dar o meu caráco, quer se ver em mim, você por querer Mas tenho medo de me arrepender, de me arrepender Agora salva a mão